Pra não cair nenhum buraco Olha isso Eita duas Solta ele, solta ele Solta ele, solta ele E aí galera Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra estar trazendo mais um vídeo pro canal No vídeo de hoje vamos seguir aqui mostrando o Rio Salgado Ontem tivemos uma chuva enorme A nossa informação até agora foi que deu 200 milímetros no crato Aqui no sítio Patos foi 85 milímetros Ainda não estamos no sítio Patos Estamos a caminho, porém Vamos mostrar pra vocês o trajetório O que foi que aconteceu com as estradas Acabou gente, o rapaz passou por nós e disse que a estrada está acabada Aqui ó, antes de chegar lá e ir muito A gente já tem um riachozinho, é Paulo? É um riacho É um riacho, passa por debaixo da ponta aí Passava toda a vida certinho por aqui Mas olha o total d'água A gente vai ter que atravessar isso aqui Vim mostrando aí Ó, não parece ser muito fundo Mas a gente ainda vai atravessar de moto Eu vou filmando, mostrando pra vocês O rapaz disse que lá na frente Abriu uma cratera enorme lá na frente A gente vai buscar a cratera, né? É Que é um buraco E aí é uma pontinha aí, ó É a ponta onde o trem passava É a pontação de pé que vai buscar a moto Então, né? É O rapazinho ali vai De bicicleta Gente, a gente esperava uma chuva desse tamanho Muita água Antes da gente chegar A gente já tá fazendo isso aqui Eu nunca tinha visto Pra toda a cidade Será que é um riacho? Com certeza Eu nunca tinha visto Um cheiro desse tamanho Pra esse riachozinho Que esse riachozinho É bem pouquinho É pequeno É pequeno É pequeno Tem tempestação Tem aqui um riacho 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 Nunca tinha visto não, Ricardo Eu tô abismada Porque eu nunca tinha visto Quanta água nesse riacho Não Eu não sabia Nem que esse riacho Trabaixão Essa ali Essa pista Aí, agora a gente vai enfrentar Uma boa parte de água Pra chegar lá Ela parte por debaixo dessa boeira Que é a linha do trem E aqui está bem lindinho Se você tiver desse peixe dá para rever Muita água mesmo E rezar para não cair nenhum buraco Olha aí galera Que perigo, hein Já estamos aqui no rio Estamos aqui no Sintiopax Na barragem do rio Salgado Vamos mostrar para vocês, já me surpreendi Nunca tinha visto, é a primeira vez que eu estou vendo Esse rio com tanta água Já na metade do caminho nos informaram que está saindo muito, muito peixe Meu amigo Heron já está aqui com a gente Vindo para a casa dele E a gente agradece muito Por a amizade do nosso amigo Heron Ele já arrumou para a gente o landoar Sempre que tem qualquer coisa aqui no movimento de água É ele que nos avisa e a gente agradece de coração demais E vamos lá Heron, vamos pescar para a gente Vamos ver se aqui galera Tem muita gente aqui já Tem muita gente pescando Agora vamos ver aqui, vou mostrar para vocês a situação Como é que está o rio Com muita água Tem cara parece que está do outro lado Meu pai Meu Deus Está de ponta a ponta Vixe Nossa senhora, que medo Gente, eu tenho medo d'água Olha a gente para cá mostrar Primeira vez na minha vida que eu estou vendo vídeo desse rio Nunca tinha visto Gente, olha aqui Olha o tanto de pumatão, só curi matão gigante, gente Não sei como é que eu vou fazer, eu vou pegar, mas eu vou tentar Vou tentar e vou mostrar aqui para vocês Olha o que eu tenho que pegar Olha o que eu tenho que pegar Olha o limpo, vou dar um zoom aí, bem legal aí para o pessoal ver Essas partes aqui já estão soltas Heron aqui vai pegar um também Heron? Não, vamos ver Olha como é que pega Eu estou com medo de água, vamos ver Estou com medo de ficar muita água Olha aí, engancha, Zé Mas para a água corrente Aqui? 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 Aqui menina? Aqui menina? Aqui? Aqui menina? Aqui? Aqui mesmo? É para lá, para fora, ó, igual com essas correntes para lá Para lá, Zé Para lá, tudo mais, para que dá Mais para lá, mais para lá Vou pegar mais na ponta da vara, né? Mais na, mais na, vai lá Aqui, vai Olha, pegou uma Saiu a primeira Olha aí, eu fico matando, ó Está rasgado, está rasgado Ajuda aqui, Heron Cadê uma sacolinha? Olha aí, sacolinha Dentro da nossa bolsa Isso aí Pega lá, Heron Sacolinha Olha aqui, galera Parece um branquinho, né? É Ela agora ficou com vontade Aqui está de assustar essa água Porque a água está com muito fogo O outro nem sabe O outro Não, aqui não vai dar um não Pega apesar de mais, ó O outro faz morco esse, o outro faz morco aí Vamos de novo, vamos de novo Não, 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 não É lá para frente, ela para frente Não vai mais para frente não, Zé É lá em cima como estava pegando Cuidado, Zé, para não cair Pegou duas, duas vezes Tira, tira, vai cair Vai cair duas, uma vez, galera Tem que ser ligeira Bota pra cima, pega aqui, Arun A sacolinha nossa Você está com ela Bota aí dentro É assim, ó E é, tem que esperar Dá paradinha, né O problema é o tênis O problema é que ela espera Aí vai outro lá, ó Pessoal, por duas nós já estamos, né Era o três, mas não foi embora De novo É, não é cada um só Onde está a funcionar? Toma o pessoal aí Mais pra frente, Zé Um pouco Força Me impressionar Tem um homem lá na frente Olha aí, ó Olha a força dessa água, galera Chega e faz redemoinho dentro da água Olha aí, ó Com chuva de 200 milímetros Na região do crato O crato é uma região muito chovedora E a água está vindo com uma velocidade Não se vê aqui Mas a ponta Como vocês podem ver aqui Ninguém vê ponta A água está vindo com muita força Paulinho está tentando ir pescar Lembrando pra vocês Que a gente ainda vai pescar mais Olha O vídeo de hoje vai ser bem Caprichado Muito peixe por aqui Olha o tanto de peixe aqui, ó Que esse curimatã graúda Viu, menino E aí, outro Esse curimatã Essa daqui, né Grande Será que estão ovadas, hein Nessas daqui Está cheia de abê, ó Vamos abrir em cima dela E a gente está aqui Tentando ver aí O que a gente vai conseguir pegar aqui Paulinho está rodando faz tempo Mas não conseguiu, não Olha aí, galera Na hora que eu parei de filmar Pra vir pegar A Paulinho filmou Pegou um, olha Olha o tamanho da bicha aí, ó Grande Olha aí Cuidado, não deixa ir embora, não Olha aí, ó É boa assim, viu Grande, né É boa Olha aí Paulinho vai de novo Gente, eu não filmei Ah, pulou Eita, menino Arrocha, menino Arrocha Bora, mastar Olha aqui pra cima Olha aí, ó É, foi o de sair lá agora Gente, tem que passar a verana Outra fica matando Três de uma vez É, ela não é demais Assim não pega, não Desse jeito aí Ei, galera Olha aí, ó Olha o tanto Ah, caiu, ó Um narado nada, galera Muito, muito, muito peixe Muito peixe Vai, Paulinho Cuidado, Paulinho Eita É, uma piranha Piranha, piranha Nossa senhora Ei, que macacera Galera, uma piranha, galera Segura o Paulinho Cuidado, Paulinho Por amor de Deus, Paulinho Você já levou a mordida de traíra Eu não quero levar de piranha, não Tem que matar Tem que matar, galera Senão ela vai morder A sacola vai matar Uma faca tem na nossa bolsa Olha aí, gente Tem que matar, gente Essa daqui vai pra um frito delicioso Menino, já tô vendo ela frita Olha o teu irmão Olha o teu amigo ali Olha o teu irmão Olha o teu irmão Ih, tá viva Cuidado, Erron Nos deve Olha aí, eu vejo mais uma Cuidado pra não cair, Paulinho Rapaz, vamos encher a sacola Agora aprendendo, viu, Erron Vamos encher a sacola Olha aí, ó Já cansou Já cansou Agora é minha vez, galera Olha aí, até piranha Peguemos aqui, galera Galera Olha aí, galera Isso é brincadeira Diga aí Pascaria pra lá De emocionante Vamos lá, agora Paulinho vai me filmar O cabelo do outro lado tá enchendo o saco O cabelo do outro lado ali, ó Vai lá Tá ralindo lá, hein Vai já ver Eu tô com isso que tá duro pra eu cair Ó, beira a barragem Beira a barragem, Zéle Pegando daqui, beira a barragem Vagazinho É, beira, né Aí tu vai aumentando mais a vara pra dentro Aí Encostando, encostando Pode botar ralando pra dar barragem Zéle, quando sentir o arco do lado arranhando na barragem Tu pode colar Colar, pode botar colar É, é colado, assim Cê vai Eita, duas Ah, tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que passar, gente É, eu caiu uma grande Saiu uma grande, viu Saiu, Heron Não tem que pegar tudo Vai, vai voltar pra aqui Olha o pau, Heron Olha o pau aí atrás, Heron Olha o pau Olha o pau aí atrás, Heron Olha o pau aí atrás, Heron Eita, eu tava batendo Tá Mas não consegue morder amanhã A piranha traíra, gente Morra até morta, hein É coisa de se confiar Eu não fui já da minha Arrocha, passa a barragem Passa a barragem de novo Verão na barragem Verão na barragem Verão na barragem Eita, puxa Vai, vai, vai É a minha linha, mais sério É que tá bom? É Olha aí Agora não parece que tá na curada, não Eu não dou Eu remedei Heron, Heron é pescado Agora é ele Agora é ele Agora é ele Vamos cuidar, vamos se inscrever no canal dessa menina Aquela aqui, ó Liberam na barragem Verão na barragem, Heron Eita, pegou Eita, menino Traz Heron Arrocha, Heron Olha aí, ó Finalmente Heron pegou uma Verão, verão Vem, Heron Comecei agora, Heron Demora Ah, é hoje tá cedo Verão Olha aí, galera Mais duas É de baixo da cachoeira Tem um piau também Oi Um piau também Um piau? Piau preto Olha aí, ó Piau, rapaz Que piau é diferente Não tem pinta não, né? Os piau não tem duas pintinhas assim? Olha aí, ó E aí, ó Galera, um piau e uma com matã Essa puxada aí foi grande, viu? Mas Heron, que piau estranho É não? Ele é diferente demais É misturante É diferente esse piau Uh, mais duas Não deu tempo sair, não É, galera Não tá dando tempo Nem o piau Galera, só afunaram aqui Entre os amigos, viu, galera Muita alegria Pra quem é pescador, viu? Uma pescaria dessa daí Não é qualquer um dia Que a gente faz, não, viu? Rio com muita água E muito peixe E Paulinho Não tá dando uma perdida Outro piau? Não, com matã É só hoje É só hoje mesmo, viu? Uma pescaria dessa Amanhã não tem mais não Galera, Paulinho Tá ruim, viu? Tá botando é pra lascar Rapaz Ele agora tá atirando o couro Nossa senhora Galera, viu o tamanho? Vai, Heron Olha o tamanho aí, galera É brincadeira, galera Ó, Pio, tá perdendo Que foda, Tia Regô Tá perdendo as comatãs, hein, Heron Galera, olha o tamanho aí Da sacola cheia Cheia Olha, quase que vinha também Olha aí, ó Outra Dois É dois piau? Dois piau Olha só É pra dia É, os piau daqui é diferente, né, Heron? É piau com Tia E é? Galera, primeira vez que eu tô vendo É esse nome aí Piau com Tia É, tem até uma listinha no meio É, porque ele parece muito Com uma com matã O piau preto tem as pintazinhas pretas É, não é isso que eu tava adivinhando Pia Nossa senhora, galera Sacola não vai caber, não Ainda bem Se eu trouxe outra Acho que eu trouxe outra Morreu Morreu Ai, tá aí Vixe que medo do tipo Valei Gente, os peixes não tá cabendo mais dentro da sacola não Ei, os peixes tá acabando dentro da sacola Não, já tá dentro do buraco Foi, valei Olha aí, ele pegou outra aí Não vai dar na sacola não O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o armário Mandinho, mandinho Galera Olha aqui, galera Nossa senhora Mostra aqui, mostra aqui Perrou Ei, bichinho, ela ia pegar Perrou Galera, até mandinho saiu O que é que tá faltando aqui, galera Meu pai e até Mostra aí, Eron Mandinho Dá uma ferroada Ei, Eron É cego É, Eron, ele é cego Eron Ele é cego Solta ele, solta ele Solta ele Solta ele Ele cresce, não cresce, Eron? Olha aí, ó Ei, galera Ele não tem boca Ele não tem dente, não? Galera, vamos soltar Soltaram um Ei, gente Cuidado com esses pau aqui Eu tô aqui Mostra aí, Eron Mostra aí, Eron Cuidado, Eron Cuidado é aqui, Paulinho Foi embora Desceu, galera Olha, pegou Eita, Eron, véi Olha o tamanho também Demorou, mas olha o tamanho da bicha Que pegou aí, ó É grande, viu? Pia aí, ó Tem que ser rápido, gente Ei, vai ganhar um outro Não Pegou Aí, vem um aí, ó Primeira Vai, ó Mais um, Eron Tu matou, hein? Mas vem aqui Olha aí, Eron Olha aí, uma troca de saco aí, ó Tá mexendo Um saco de peixe Não, vai faltar saco, gente Porque peixe não vai faltar, não Vamos Isso aí, nós estamos pegando Correndo nós de vidro pra tudo Eu já mandei, já vim de fazer peixe já hoje, não Vamos Não, Marina, não é tudo, não Divido lá pra baixo Só tá indo contra a correnteza com o Espaço Aguaí Aí, mais uma Lembrando pra vocês que aqui a gente tá no Rio Salgado A Sítio Patos Sítio Patos 1, né? Sítio Patos 1 No Rio Salgado Esse rio aqui é o Rio Salgado Que desce pro Castanhão Muita água depois das últimas chuvas Vocês viram aí no começo do vídeo A nossa passada pra vir pra cá foi difícil Muita cratera aberta no meio do caminho Mão das chuvas Ai, gente, tô cansada Ui E a água continua nesse ritmo aí, ó De assustar pra quem não sabe nadar E pra quem sabe também Olha aí, ó Pulou uma pra fora Pulou, vi E Paulinho que já pegou Mandinho Piau e piranha Tá cada vez mais Ele tá já cansando também Cansa, viu? É Estamos terminando de pegar um saco de peixe aqui Mais um grande Olha aí, ó Esse aqui é o nosso saco, Aron? É Onde foi que eu imaginei pegar desse saco de peixe, Aron? Não dá mais dessa aí Ei, da onde foi que veio esse saco de peixe? Ih Meu Deus que bota, minha filha Olha aí, galera Nossa senhora Vai fazer nojo aqui de peixe, meu Deus do céu Mão da casa, vai tomar uma panzinha Mão da cervejinha gelada daqui a pouco Pra comemorar desse saco de peixe Eita, menino Que quentura Hoje não acertei, minha Aron? Olha aí, ó Olha aí, mais um Quer esse piau? Eita, caiu Mais um piau, galera Pra fazer a história Olha aqui o saco de peixe Muito peixe, hein Muito peixe mesmo Se aqui tá assim Imagina a ponta de lava A ponta de lava também deve estar fácil de fazer uma coisa Aí, ó Faz isso O que é isso aí? Sim, é coisa Olha aí No meio do mundo Perdeu a pescaria É, agora aquele homem ali tem coragem, viu? Não, eu tô pegando direto Ali no meio, meu Deus do céu Olha, mais um, mais um Mais um, mais um Aqui é de duas, três pra frente A Aron vai agora Esse saco aí, galera Nosso saco já tá cheio de peixe Muito obrigada a todos vocês Que estão assistindo aí até agora Ainda vai ter muito mais coisa nesse vídeo Vamos pegar muito peixe aqui Vamos ver o que a gente vai pegar tanto O rio Salgado, gente Ele é conhecido por muito peixe Peixe até demais Olha aí, ó Pegou um O total de peixe aqui é muito grande Por isso que a gente pega destanto Porque tem muito Olha aí, ó É bonita, não? É bonita Ui, morreu É, Aron, pegou no meio de caminho É, Aron, pegou no meio de caminho É, Aron, pegou no meio de caminho Aí, ó Agora faz grande Vamos matar? É, Aron Muito peixe, galera Muito peixe, muito peixe A gente já tá cansado aí Os amigos agora estão entrando Nessa também Já estamos todos cansados Cansa os braços, galera Vamos ficar musculosa Ficar com os braços grandes, viu? É, Aron, vamos ficar tudo com os braços grandes Eita, eita Fica que batia na cara de Aron Aron, dois dos pão Olha aí, Aron, Aron Aron, que foi pescadorão Gente, olha o tamanho dessa que matou E nosso amigo Cício pegou Ih Já nunca viu o peixe ali caindo Presta atenção, amigo Olha aí, ó Matando de um quilo aí, galera Cício é capaz dela entrar dentro da minha sacola Amanhã tá na luta aqui, vai pegar Piauzinho Piau agora Gente, esse vídeo aí Não sei com quantos minutos vai ficar Mas é muito peixe, gente É muito peixe Já, já Tô com um saco de peixe daqui a pouco Agora eu tô achando uma coisa interessante Eu tô achando que o Landuar devia ser menor A gente topa direto O peixe não tá conseguindo ver É topando direto É É, esqueci o Landuar pega mais que os outros dinheiros Olha, ah, foi-se embora E esse outro mais lá Aí tá a situação aí, ó Dois na do ar, ó Nossos amigos aí, ó É igual atarrafa Ui Não, isso é rápido Tirar o fim Tem que ser ligeiro Senão eles vão embora É, ó É, não é mole vai pegar peixe não Gente, tá sério É, muita alegria aqui Muita felicidade O pessoal aqui Muito alegre, viu Me identifiquei bastante com esse pessoal aqui Viu, galera Vamos amarrar aqui o Landuar Que ela não tá aguentando não Aqui é de improviso É tudo improviso aqui Gisele Aventura Gisele Aventura É Não, esse Landuar aqui é um veneno Ele é um Landuazinho, velho Mas ele é bom Agora eu, agora eu É, mas eu tenho amarrado É, mas eu tenho amarrado aqui, mano É, mas eu tenho amarrado É, mas eu tenho amarrado, meu filho Ai, tô com os braços doendo Pera, barraio Pera, barraio Que agora é bagacinho O Paulinho tá querendo fazer a história Eu ainda vou, viu Daqui a pouco Tô só esperando os braços Pera, barraio Tô esperando só meus braços voltarem ao normal Pera, barraio Cuidado Cuidado, meu filho Olha o tamanho dela aí Batendo a cabeça de Cis Olha aí, galera Quer saber como é que vai levar um saco desse aqui para a Aron Como é que não vai, esse saco? Peguei mais, menino Olha, mais um aí Olha o tamanho aí, ó Aparecendo Nossa senhora Faltando fôlego, galera Nosso saco aqui, ó Peixe demais Faz até pena com ele, né? Não é? Gordo demais Olha aí, saco aí Como é que tá, ó Muito peixe Bastante peixe Pial, piranha De todo mundo Olha, mais um, ó Quer esse pial? Pial, é Mas um pial Heron já tá tomando banho Heron tá tomando banho ali, galera Vou baixar a quintura, viu? A água tá cada vez mais aumentando Olha o tamanho da bichona aí, ó Isso daí é grande, viu? Grande, viu, galera? É a toa que o carro tem um tupu na areia Nos pinhaços aí, ó Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Essa é grande Olha aí Não, essa daí é de maior hoje, viu? E aí, galera Tão aí Esse, coisinha Como é teu nome? Eu já esqueci É Ricardo Ricardo, né? Aí já tem quase uns 80 peixes, viu? Tem na base disso Que a gente já pegou muito Tá, outro mandinho Outro mandinho Meu Deus Viu o tamanho desse mandinho? Ah, não Isso aqui é diferente Deixa eu mostrar O esqueleto dele, Heron 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 Nossa Senhora Meu Deus do céu E aqui, gente Que peixe diferente Ele é mundinho também, Heron? Só que ela é diferente E aí, galera Que coisa estranha Nossa Senhora Olha que coisa bonita Heron, tu cuidado, Heron Ele é cego, Heron Ele é branco, não é? É, com os olhos dele Parece ser cego Mas é bonito, galera O rolinho chega é brilhoso Aí solta, Heron Solta aí, vai ver É pequenininho Não dá pra comer, não Desse tamanhozinho, não Agora, cuidado Cuidado, galera Olha Todo mundo com medo Gente, uma ferroada Desse bicho aí É onde o filho chora E amanheu vê, viu? Dá pra ver os esqueletos dele É interessante o corpo dele Que dá pra ver os esqueletos dele É porque ele é liso Ele é tipo transparente, né? É por uma barba Olha aí, transparente Uma espécie de mandinha A gente pegou dois mandinhas Mas não era que nem esse aí Esse aí é diferente Ah, ele é lambote É Ah, ele é lambote Esse aqui é que é o mandinho Gente do céu Muito peixe, viu? Daqui a pouco Tá me encerrando Bastante peixe, viu? Já tô com as mãos tremendo Olha o homem aí Vai soltar ele aí, ó Soltou ele Ixi, olha Outro Piau 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 lá em casa Ele gosta de peixe demais Olha, piau aí Fica que piauzinho pequenininho Olha aí, galera Mais um piauzinho Nossa amiga Vem chegando aqui agora Vai olhar aqui Nossa surpresa Vem cá, Marinice Vem aqui Marinice Piranha Mandinho É, com o nosso lambote De tudo Eu mostro aqui pra vocês Encerrando o vídeo Porque Na nossa vontade Nós estamos pescando ainda Mas Vamos ter que encerrar o vídeo Porque o celular A gente vai carregando Até piranha Vem no meio A piranha tá aí A polícia pegou Mela com medo ainda Ela já tá morta É, mas Com filhão Muitos peixes ainda A gente vai repartir Entre todos os amigos Que estão aqui É muito peixe pra gente levar A gente vai repartir Em todos os pessoal Que tá aqui Que é tudo nosso Olha aí, o rapaz E o amigo Vem chegando com mais Então pra vocês Vem aí A ideia É um tanto de peixe Que a gente pegou O vídeo já tá bastante Comprido Com matã gigante Pilap Não, pilap Piau Mandinho Lambote Lambote E piranha E com matã Peixe de mais Estão encerrando aí Com essa da limagem Pra vocês Estava tentando subir aqui Eu tô prestando de ajuda Porque apesar de mais Não dá não Mas é muito peixe Olha o tamanho de peixe Só peixe grande Galera Estamos aqui Na visita de Riacho seco Com pato zum É Riacho seco Com pato zum É Depois dessa bela pescaria Que vocês viram aí No vídeo A gente tá aqui Pra encerrar o vídeo Aqui A gente já ia embora Porém A gente veio aqui Na casa dos nossos amigos Cícera e Ronaldo Cícera, Ronaldo E Erivaldo Erivaldo É porque a gente Como é muito Então a gente se esquece Gente A gente tá aqui Ainda é o pato É Aqui é Aqui já é pato É a parte daquelas casas ali É cedro É município de cedro Riacho seco A partir daquelas casas ali Gente É município de cedro Tem um pessoal tomando banho ali Também É salvo aqui gente É endimento No Rio Salgado Isso aqui que a gente Tá andando É a barragem Depois de cedro O que dizem aqui Que é barragem É a baliza É Muita gente aqui tomando banho Com certeza Tá deixando muito Pessoal aqui nesse rio Olha lá pra frente Aí como é O Rio Salgatinho É ele que tá vindo assim Não Aqui é É o riacho Que o pessoal fala Riacho da Pitombeira E é Vem de Arrojado Desse lugar aqui Sinta de baúba Sinta de baúba Sinta de baúba E vai pra A emenda com O Rio Salgado Olha lá na frente Ai mesmo Não era isso que eu tava tentando É desse fato Que eu tava achando Que o Rio Salgado era pra lá É porque ele vem de lá É A emenda lá na frente Ela tá certa Cai dentro do Rio Salgado Cai dentro do Rio Salgado Olha aí A quantidade de aluguel Vai lá pra sobrir Acho que vai botar zoom Cabe? Vou dar um zoom aqui Eu acho que não Dá pra sobrir Não, lá tá bom Gisele tu não sabe nada lá não Gisele é forte Viu Gisele é lá ó É correnteza Rapaz É porque se você descer Você vai parar lá no Salgado E se eu descer na correnteza Alguém me puxa Não, acho que lá é mais raso Não, acho que lá é mais raso É muita água É muita água Tudo com peso, galera Aqui tá descendo muito o peixe Porém não dá pra gente ver Porque é muita água Não dá pra pescar também Porque é muita água Tá muito forte Tem um menino por debaixo Nossa migueirão Nossa migueirão tá aqui atrás também Ó Nossa migueirão aí Já levou até as canelas Não dá pra pescar também Não dá pra pescar também Não dá pra pescar também Eu tenho água É água tá fria Bem frinha, rapaz Olha Segura Só quer baixar Se deita Vamos jogar água Só não mergulhar É porque eu tô com coisa não boa Se não fosse eu ia tomar um banho aqui É o gelado de jeito É o gelado de jeito É bom demais, homem Não carrega não Olha a linda aí, ó Não tem como ele descer Porque ele tá escanchado Mas tem que cuidar, viu Se não fizesse É porque a força da água é quegrana Cuidado, viu Cuidado que ele já é a barreira Já é bom tomar banho Pronto, pessoal Terminando aí o vídeo pra vocês Depois dessa bela pescaria Já estamos em caminho a casa Nossos amigos já vão aí Já andei, mas mostrei pra vocês A correnteza da água Quando tava vindo com muita força Muita gente tomando banho ali Mostra pra vocês Muita gente tomando banho A água cai com muita força Essa água cai do Rio Salgado É um pequeno riacho Aquela região ali já é de cedo Pois é, meus amores Muito obrigada a todos vocês Que assistiram até aqui Fiquem todos com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau